Bem-vindos ao 14º CEMEP. Neste vídeo, eu vou bater um papo aqui com um velho conhecido e countermanager da FISA do Brasil, Dr. Fernando Telles. Telles, muito obrigado por participar, por ter vindo nesse 14º CEMEP. Ricardo, é sempre um prazer conversar com você, nós aqui velhos de indústria, velhos de idade também, mas sempre com uma relação muito cordial. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos começar explorando um bocadinho o seu vasto conhecimento do mundo em relação ao Brasil. O Brasil tem suas características próprias. A gente tem aqui um parcelado sem juros, que corresponde a mais de 50% do volume das transações com crédito. A gente tem um rotativo limitado a 30 dias, mas, por outro lado, a gente foi, talvez, o primeiro país a chipar toda a base de cartões e de equipamentos POS para a leitura desses cartões. O que o mundo pode esperar do Brasil? É mais inovação ou a gente parou de inovar, estamos seguindo tendência? Olha, eu acho que o que o mundo espera do Brasil, na verdade, é sempre inovação, Ricardo. Então, como você bem colocou, nós temos aqui o parcelado sem juros. Se a gente voltar um pouco no tempo, o parcelado sem juros surge como uma resposta ao cheque predatado, que também era uma invenção do Brasil, que também era uma coisa para responder a uma inflação gigante que nós tínhamos no passado. E se você olha o mundo hoje, o que está acontecendo ao redor do mundo, e eu falo isso sentado aqui da cadeira da Visa, que está presente em 200 países, é qual que é a grande inovação? Você poder comprar em parcelas no ato da compra. Isso é um negócio que a gente já tem aqui há 25 anos no Brasil. Então, nós introduzimos uma série de inovações, por quê? O contexto econômico, o contexto social do Brasil nos forçou a isso. Da mesma forma como você mencionou o chip. O chip foi uma coisa muito recente nos Estados Unidos, foi muito recente também na China, que a gente sabe que é um ambiente fechado, mas tem uma base de cartões gigante lá, tem 4 bilhões de cartões na China, mas não tinha o chip. Aqui ele aconteceu há muito tempo atrás, motivado por necessidade de mercado, de dar mais segurança, dar mais agilidade nas transações. Então, acho que o mundo sempre olha para o Brasil como uma economia grande, um mercado consumidor fantástico, que tem uma ampla aceitação de meios de pagamento eletrônicos, como o que vem do Brasil agora? Qual é a próxima novidade? Então, eu não vejo o Brasil estacionado seguindo tendência. Eu vejo ao contrário, eu vejo uma possibilidade de troca de conhecimento muito maior para a globalização e a chegada, sim, das tecnologias que possibilitam essa inovação muito mais rápida. Então, acho que a gente está numa situação muito boa para continuar nessa linha de inovação. É fantástico, né? Se a gente lembrar, pouco tempo atrás a gente tinha as transações com cartão representando 15, 12% do consumo das famílias, já estamos chegando a 50%, a um terço do PIB brasileiro, quer dizer, é um esforço, um investimento muito grande de todas as partes. Bom, vamos avançar um bocadinho. Nós estamos vivendo aí num período de pandemia, né? Analisando, e a pandemia é global com características, nuances diferentes em alguns países, você vê alguma, analisando os dados aqui no Brasil, você vê alguma particularidade no nosso caso? Ou está muito similar com outros países da América Latina, nos Estados Unidos? Como é que você vê isso, Tese? Tem duas coisas, assim, para chamar atenção nesse ponto, Ricardo. Primeiro que, assim, a recuperação no Brasil, ela veio numa velocidade muito maior do que ela aconteceu em outros países do mundo, tá? Então, isso tem uma resposta clara, que é, o Brasil é um mercado onde a força das transações domésticas são muito grandes. Diferente de outros países, onde a transação entre países e entre turistas e tal, ela é bastante representativa no meio de pagamento. O Brasil, que, assim, não é uma vantagem isso. A gente acaba recebendo, proporcionalmente ao nosso tamanho, poucos turistas. Então, o volume de transações cross-border, como a gente chama, ele é pouco representativo aqui. A outra coisa é que a gente tem uma economia doméstica muito forte, né? E com o advento da pandemia e a nova eletronificação de vários consumidores, fez com que a retomada acontecesse numa velocidade muito maior, tá? Isso é uma coisa. E a outra coisa que chama a atenção é que, no mundo inteiro, a retomada veio através do débito, tá? Então, ela foi através dos produtos de débito. No Brasil, a gente está vendo um crescimento do débito superior, mas a gente também está vendo um crescimento do crédito, né? Nos outros países, não. O crédito está mais ou menos estacionado e o débito vem crescendo muito. E tem um terceiro fator, que eu acho que, se a gente conseguir colocar de pé no Brasil, vai fazer com que esse crescimento seja ainda maior. No mundo inteiro, né? E lockdown e distanciamento, tudo, o grande crescimento veio das transações que a gente chama não presenciais. Ou seja, aquela que você faz do conforto da sua casa, através do chamado e-commerce, internet, celular, o que quer que seja. No Brasil, a aceitação do débito no e-commerce ainda é muito pequena, né? Isso foi um grande alavancador de crescimento em todos os países, à exceção do Brasil, onde a gente tem uma penetração infinitamente pequena. Então, essa é uma coisa para ser trabalhada por nós. E quando eu digo nós, participantes do mercado, credenciadores, estabelecimentos, emissores, bandeiras, todo mundo, porque na hora que a gente destravar essa barreira ao crescimento, a gente vai experimentar uma nova onda de crescimento bastante saudável. Eu acho isso bate, você é diretor também da BEX, né? Com a estratégia definida pela diretoria da BEX, né? De incentivar e apoiar ações no sentido de viabilizar as transações não presentes por e-commerce, né? O 3DS, tokenização, nós estamos com vários grupos de trabalho, alguns liderados por membros da sua equipe, para incentivar e apoiar esse tipo de crescimento, que a gente entende muito importante mesmo. Bom, a gente está pelo menos alinhado, né? As preocupações. Durante essa pandemia, né? Tem algum aprendizado específico na nossa indústria? Alguma coisa que aconteceu que a gente poderia eventualmente aplicar em outros países? Você viu alguma coisa? Olha, eu acho que tem algumas coisas incluídas e a gente já até está exportando algumas dessa natureza. Por exemplo, logo que começou, né? O fato das pessoas não poderem sair de casa, não poderem fazer a compra presencial, a gente tomou uma iniciativa junto aos emissores, aos credenciadores e aos estabelecimentos, ou seja, aos participantes do ecossistema, para dizer o seguinte, olha, vai mudar o comportamento das pessoas. O que isso significa? Que você vai começar a observar um volume de transações sendo feitas em horários não tradicionais, em ambientes não convencionais, em valores também não conhecidos. Esses três coisas que eu te falei, Ricardo, e você que está na indústria bastante tempo também, uma transação de um valor não convencional, num horário não tradicional, com um valor não muito conhecido, é igual a fraude. Então, teve um aprendizado de como é que eu mudo as regras, senão eu ia dizer não para uma infinidade dos meus consumidores, que agora estão em casa fazendo uma transação 11 horas da noite, de um valor muito superior ao que ele fazia e num estabelecimento que ele nunca tinha comprado. Então, isso a gente criou aqui uma capacidade de atualização dessas regras e a gente exportou isso para outros países. A gente chama isso de autorização 360. E eu tenho certeza que todos os participantes da indústria abraçaram isso, porque era uma necessidade. Então, isso foi uma coisa muito importante. A outra coisa, e aí você mencionou no comentário anterior, é a tokenização. A tokenização talvez seja a próxima fronteira de tecnologia que a gente vai ter que abraçar, porque ela permite o quê? Ela permite duas coisas. Primeiro, o pagamento recorrente de forma totalmente segura e totalmente amigável para o consumidor. Quem aqui não teve o seu cartão? Perdido, extraviado, clonado, acabou a validade. E aí, quando você vai trocar o seu cartão, você recebe um novo, você recebe aquela comunicação. Não se esqueça, se você tiver esse cartão em assinatura, você tem que ligar para informar o novo número do cartão. Com a tokenização, isso não é necessário, porque você só informa token. Então, a conta é a mãe e o número do cartão, ele passa a ser, o número que eu digo, aqueles 16 dígitos do plástico passam a ser irrelevantes, né? Porque o que circula na transação é um token, que vale para cada transação. E, além disso, ele te permite toda essa funcionalidade nova, que são as carteiras digitais, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, que todas aquelas transações são tokenizadas. Então, é um ambiente muito mais seguro, que permite uma série de atividades. E, terceira característica importante, é ele que permite tudo isso que se fala de internet, das coisas, o 5G, quando é que ele vem aí, a tokenização é a base disso tudo. Porque ali, carro conectado, cafeteira conectada, geladeira, ambiente conectado com a internet das coisas, é a base, é a tokenização. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo aqui, está exportando para o mundo e também está se beneficiando de toda a inovação de tecnologia no mundo, nesse sentido. Fernando, a gente tem que sempre, vocês na indústria, que lideram as empresas, bandeiras na indústria, tem sempre que estar preocupado com a usuabilidade, segurança para consumidor, para portador de cartão e para estabelecimento comercial. E você tem muitas tentativas, você tem experientes pessoas trabalhando nas fraudes, né? É uma briga diária. Nós já fomos o exemplo de fraude. Há muitos anos atrás, aí houve um movimento de chipagem e a gente, creio, tornou-se alguma referência em fraude. Como é que você vê com esse mundo, essa inovação tecnológica avançando, essas mudanças de hábitos de consumo, como você muito bem descreveu, a pessoa passa a consumir 11 da noite valores em locais que ele não consumia antes. Como é que você vê isso e como é que a gente se coloca no meio dessa discussão de segurança no Brasil e no mundo? Tá, então vamos pôr partes aqui. Eu acho que a gente tinha um problema realmente de fraude instalado aqui no Brasil. E o chip veio para resolver esse problema. E a gente viu que o chip foi praticamente acabando com a fraude nas transações presenciais no Brasil, né? E a gente sabe que ela acabou migrando para quando esse cartão era usado fora daqui. Então, em determinado instante do tempo, os Estados Unidos eram um ambiente muito mais inseguro porque você tinha o número do seu cartão e uma famosa trilha que poderia ser copiada, os famosos chupa-cabra, mas não eram mais usados no Brasil. Ele era usado fora. Isso também teve até uma época que se o seu cartão com chip fosse usado fora com uma trilha magnética, você, emissor, ganhava um interchange maior. Por isso, para cobrir o risco, né? Então, isso a gente conseguiu eliminar aqui. Eliminou esse risco da famosa clonagem de cartão. Mas aí a fraude, e obviamente, da mesma forma que a gente tem aqui uma indústria, eles também têm uma indústria, né? Então, eles também estão lá investindo. Ela migrou para o ambiente da internet. Ela migrou para o ambiente eletrônico. Mas assim, vou dizer para você, Ricardo, é muito caro, né? Você ficar tentando fazer fraude em tempo de transação, né? Vou capturar aquela transação e tal. Não é aí. Onde que é a fraude hoje ela reside? Ela reside em invasão de bases de dados, né? Ou seja, aquele famoso cartão que a gente chama de card on file, que está lá numa base. E aí, por mais que a indústria tenha as suas regras e o famoso PCI, né? Que o número do cartão não pode estar guardado na sua totalidade, não pode ser exposto nunca. A gente sabe que existem ainda participantes do mercado que não têm todos esses requisitos de segurança implantados. Então, tem uma base invadida. Aquele número do cartão pode ser usado para fazer transações na internet, no e-commerce. Resposta para isso. Tem algumas respostas. Primeira, tokenização. Com a tokenização, o que a gente chama de card on file, deixa de ter valor. Você não vai mais guardar aquele número do cartão. Você não precisa guardar aquilo. Você vai ter uma consulta, vai receber um token e vai fazer aquela transação. Outra coisa. Quando você tem todo o processo de autenticação, mesmo que você não esteja falando de uma transação com card on file, ao você colocar o número do seu cartão ali, existe uma série de processos de validação para autenticar que o Ricardo é o Ricardo e o Fernando é o Fernando, por tais daquela transação. Por isso que a gente fala tanto do 3DS 2.0. E essa autenticação é silenciosa. E aí, eu acho que hoje, no Brasil, a gente está um pouco atrás do mundo. Porque a gente vê o número de transações autenticadas em países fora do Brasil crescendo muito e a autorização crescendo bastante. As transações na internet no Brasil, em média, dois terços são autorizadas. Ou seja, tem um terço das transações que estão ficando sem autorização e que a gente poderia ter esse volume incremental. Para isso, investir em tokenização, investir em autenticação e investir em melhores práticas. Porque, na medida que a gente faz isso, cria como um padrão de indústria, todo mundo tem que aderir a isso. O começo é dolorido, mas o resultado é muito benéfico. Otelis, eu ficaria aqui mais umas duas ou três horas, né? Discutir, conversando com você sobre isso. Mas eu queria abrir, se você quer falar alguma coisa, e te agradecer muitíssimo por ceder esse espaço para a gente, por participar aqui. E, olha, a gente está falando disso tudo, de transações, cyber security, 3DS, no ano em que a BEX faz 50 anos. Em setembro deste ano, a gente está fazendo 50 anos. Mas foi um prazer, muitíssimo obrigado pela sua participação e aberta a palavra para você se despedir do pessoal. Ricardo, primeiro, muito obrigado. Você começou lá atrás me fazendo uma pergunta do que o mundo espera do Brasil, tá? Eu acho que o mundo espera do Brasil uma coisa chamada estabilidade, né? E a gente está vendo isso um pouco mais conturbado. Mas eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar numa indústria que, como você diz, a BEX tem 50 anos, nós somos aqui incumbentes nessa indústria, a gente consegue emprestar esta estabilidade que vem acompanhando uma credibilidade no nosso ecossistema de pagamentos. Então, quando você olha o mundo, olhando para o Brasil, sejam investidores, sejam novos participantes querendo entrar no Brasil, e a gente está falando dos gigantes da tecnologia, estamos falando de grandes credenciadores, estamos falando de grandes estabelecimentos, a gente olha que eles vêm aqui em busca de, como é que eu consigo trabalhar de uma maneira estável e com credibilidade? Nós, como indústria de pagamentos eletrônicos, conseguimos oferecer isso. É por isso que a gente consegue ter sucesso, mesmo com o PIB, que às vezes cai, às vezes sobe muito pouco, a gente vem há anos num crescimento de dois dígitos, ano contra ano. E não é outra resposta, senão estabilidade e credibilidade. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte aqui, Ricardo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Télison. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.